Bom, eu vou dormir lá em Auro Verde. Tchau, Alice. Tchau, minha filha. Vai com Deus. Obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite. E aí, Marina, como foi a festa? Eu fui até a porta da Molino Blanco, mas não entrei. E, João? Tá dormindo? Ah, que bom. Duas noites que ele estava sem dormir. Nós vamos até o fim. Tá bom? Cássia, eu preciso muito falar com você. Dinah, boa noite. Boa noite. Boa noite. Camila, pode me esperar lá fora, no carro? Ih, o que é? Assunto particular? Com licença. Pois não. Divisas, minha filha. Tá bom. Tchau. É... A Alice estava meio enfossada naquele dia, então... É isso. Não, mas... Assunto das meninas, eu não me meto. Eu só não quero briga. O meu papo com você é outro, Cássio. Eu preciso encontrar aquela loura. Loura V? Vera, Valéria, Vitória? Sei lá. Você não me pergunta por quê. Mas é muito importante. Se você puder me ajudar, vai ser muito bom. Bom, eu não sei. Eu nunca mais vi aquela loura. Mas alguém deve saber aonde encontrar. É muito importante, Cássio. Espera um pouquinho que eu já volto. Tá bom. Oi, Céssio. Oi, Crássio. Tudo bem? Tudo bem, Loura? Ué, nunca mais vi. Por quê? Porque a Marina quer falar com ela. A Marina Cinta? É, a Marina Cinta. Ela disse que é uma coisa muito importante. Não vi, não. Aliás, eu não sei por que você acha que eu deveria saber dela. Você vive aqui, você sabe de tudo. Não sei, não. Aliás, dessa mulher eu não sei nada. Tá bom. Fazenda Centenário. É Marina. Aqui quem tá falando é o Tomás. Oi, Tomás. O João tá aí? Não, o João está dormindo. Ótimo. Marina, dá pra você dar uma chegadinha aqui na Matão? Tomás, você sabe que horas são? São quase três horas. Olha, é muito importante, Marina. Tá bom. Eu tô indo pra aí. Tomás. Tomás. O meu sótão. Sótão. Uhum. Oi. Oi, Marina. O Tomás é um dos nossos, mas não comenta isso com ninguém não, tá? Não, claro que não. Você quer falar comigo? É. Como é que você soube? Pelo Cássio? Isso não tem importância. Nem tenta descobrir, tá? Tá. Também não tem importância. O importante é que você tá aqui. Eu sempre quis conversar com você, Marina. É mesmo? Você deve ser uma mulher muito especial. Não há como impedir que o João decole esse Boeing. Mas eu não vim aqui pra pedir pra ele não decolar. Eu vim aqui pra pedir pra ir junto com ele. Junto com ele? Eu quero ir com o João. Eu quero embarcar com o João nesse Boeing.